Sexta-feira de agenda cheia. O deputado André Moura começou o dia com a entrevista à Rádio Itabaiana FM. Depois, no assentamento Adão Preto, em Nossa Senhora da Glória, entregou 80 títulos de terra assentados e três passagens molhadas. Graças ao deputado André Moura, nós hoje estamos muito felizes. A parceria entre o deputado e o INCRA tem sido fundamental para a gente conseguir estruturar os assentamentos. No assentamento São Cristóvão, em Carira, André também entregou títulos de terra e passagens molhadas e visitou obras no povoado descoberto. Eu agradeço também a Adão Preto Moura que nós recebemos nosso título aqui hoje. Já em Nossa Senhora de Lourdes, André participou do peixamento de mais de 20 mil alevinos na Lagoa das Antas. Fechando o dia, foi ao show em homenagem ao aniversário de 163 anos de Aracaju, na Praça do Mercado Central. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho